Olá, Fernando Souza, bom dia. Esta semana o Jornal da Vitoriosa abre espaço para os candidatos a prefeito na cidade de Piaçu. A sequência das entrevistas foi definida por sorteio documentado e registrado em cartório. Cada candidato terá cinco minutos para responder quatro perguntas elaboradas pelo núcleo de eleição da emissora. O nosso primeiro convidado é Urbino Capanema Júnior, do PPS. Candidato, bom dia. Obrigada pela participação aqui ao vivo no Jornal da Vitoriosa. A primeira pergunta é, quais são os projetos para melhorar a qualidade da saúde na cidade? Muito bem, Gabriela. Todos nós sabemos como é a saúde pública no país hoje. Eu, na qualidade de prefeito de Piaçu, tenho uma satisfação muito grande em poder garantir que em Piaçu não existe uma família que procurou o município de Piaçu e que não foi atendido pelo nosso município na área da saúde. Nós queremos, no nosso próximo mandato, fazer a reforma do nosso hospital municipal, ao qual hoje, através do Ministério da Saúde, não mais ele foi desqualificado de ser hospital, passando a ser um pronto atendimento. Mas nós estaremos, no nosso próximo mandato, fazendo uma reforma geral do nosso pronto atendimento do município de Piaçu. Estaremos também construindo um laboratório para coleta de exames. Candidato, e o que pode ser feito para melhorar a segurança pública em Piaçu? Nós temos um convênio junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil. Nós queremos incrementar e aumentar este convênio para darmos total tranquilidade à população de Piaçu. Quais as propostas para a área de habitação e infraestrutura? A habitação, Gabriela, em Piaçu hoje tem 1.500 residências. Das 1.500 residências existentes em Piaçu hoje, a administração de Urbino, nos três mandatos, ajudou, aqui não deu, ajudou mais de 500 famílias a ter a sua residência. E nós estaremos, no nosso próximo mandato, beneficiando família com a distribuição de lotes de terreno, estaremos beneficiando as famílias com a criação de um kit habitacional. Estaremos também construindo casas habitacionais juntamente à Coab, o qual já temos assegurado, junto à Coab, a construção de mais 30 casas ainda este ano. Candidato, uma última pergunta, o que pode ser feito para garantir educação de qualidade aos estudantes? Gabriela, a educação, quando nós recebemos a educação no nosso município, ela não tinha aluno na rede municipal. Um dos primeiros atos que nós fizemos foi buscar, junto ao governo do Estado, e assumir o ensino inicial, de primeiro ao quinto ano. Aí sim, nós dotamos a escola com psicólogos, fonodiólogos, terapeutas, supervisores, e hoje, a nossa escola hoje, ela tem o mesmo índice comparado com o índice do Estado. Só para se ter uma ideia, nas séries iniciais, o nosso índice, que era de 4,4, passou para o IDEB, passou para 4,9, e nas séries finais, de 3,1 para 4,4. Está certo, candidato. Restam ainda 1 minuto e 48 segundos. Alguma consideração final? Gabriela, Ipiaçu hoje, eu queria aproveitar esse tempo restante para passar uma tranquilidade para a população de Ipiaçu. Sobre aquela matéria vinculada nesse mesmo telejornal. Ipiaçu hoje, existe uma preocupação muito grande dos nossos leitores, se nós estamos com o nosso mandato suspenso ou não, se nós estamos com a nossa candidatura suspenso ou não. Eu quero tranquilizar a todos os eleitores de Ipiaçu, a todas as famílias de Ipiaçu. A nossa candidatura, ela está registrada, a nossa candidatura está registrada no TSE. Nada impede o Urbininho de ser candidato a prefeito, nada impede o Urbininho de tomar posse e administrar nos próximos quatro anos, se assim Deus quiser. Candidato, ainda restam 50 segundos. Eu queria, eu posso voltar até naquele assunto de, nós falamos habitação e não falamos. Pode falar, fica voltado. Eu queria enaltecer aqui, eu queria voltar aqui e falar sobre a pavimentação asfáltica que foi feita no nosso município. Nós já recuperamos mais de 50 mil metros quadrados de asfalto. Nós construímos hoje, que é um cartão postal hoje... Restam 30 segundos. ...para a população, sabe, para todos os visitantes, que é a Avenida da Saudade, a qual nós iluminamos o cemitério municipal, iluminamos a estrada que vai para o cemitério municipal. É uma das grandes obras hoje e nós temos ainda, sabe, este ano assegurado verba do governo estadual para recuperar mais de 30 mil metros quadrados de asfalto ainda este ano. Muito obrigada pela participação, candidato.